Como é que estamos, senhoras e senhores? Aí, ó, bom dia, boa noite, né? Hoje é bom dia, velho. Olha aí, F5 aí, ó, o KS Jay-Z, que susto, né? Estamos aí, ainda estamos vivos, depois de uma intensa tarde aí de bate-papo, né, com o professor, e agora estamos aqui, ó. Indo onde a gente prometeu que a gente ia ir, né? Onde é que é, Brecht? Não sei. Como não sabe? Como é que o nome é? How of Fame, não é? How, how, how of Fame, não. Calçada da Fama. Calçada da Fama, como é que é calçada em inglês? Que TV fama, cara? Walk, não. Como é que é que é? Sidewalk. Sidewalk of Fame. É calçada isso aí, Sidewalk of Fame. É isso aí. Não sabe, então, já são mais, são o quê? Três da manhã aí em Brasília, né, velho? Então eu falei, vamos abrir uma live aí de madrugada, pá, porque aqui pra gente ainda é, ó, nove e quatorze da noite, né? Falei, vamos abrir uma live pro pessoal da madruga. O Brecht, não, não, os caras não merecem. Só tem nóia, só tem nóia, só tem... Aí eu falei, não, Brecht, porra, tem que, né? Tiozão também falou, pô, não, vamos, né? Tem que prestigiar o pessoal aí das antigas. Então, é, então, fora o Brecht, né? Bora pedir um bagulhinho pra comer. Então, a gente vai, a gente vai, o professor hoje, ele pagou almoço, viu? O professor não tá fraco não, né, velho? Humilde. Levou a gente pra jantar, pra almoçar num restaurante fino, né, fino, comida fina. Olha, prato bonito. Um salve, viu, quem tá chegando aí, live de compras. O professor até, acho que, olha, era quase seis horas aqui, cinco e meia, seis horas. Aí, depois, a gente foi pro Pier de Santa Mônica. Aí, vocês viram no Instagram, né? Eu acho que eu poderia até ter aberto a IRL, né? Vacilei, velho. Porque a gente nem fez nada demais, velho. A gente foi no Pier de Santa Mônica. Deu um passeio ali. Eu nem pensei, velho, pra falar a verdade, porque eu tava um pouco cansado. Aí, fomos lá no Pier de Santa Mônica. Deu um... Ah, a gente foi em Venice Beach. Foi em Venice Beach também. Mas aí, agora, o que eu prometi pra vocês é que a gente é na calçada da fama, né? O Hollywood é quem? É galo doido, porra. Não sei. Foi tirar uma foto aqui, né? Eu ia postar no Stories. Olha lá. O Brecht vai postar no Stories pra divulgar. Deixa eu pegar. A balada. A internet dele não tá funcionando. Balado. A balada. A balada. Aqui. O que tirar do celular bom? O celular bom é Samsung, porra. Estamos aqui, ó. Eu, o Brecht, o tiozão aqui, ó. Indo pra calçada da fama. Hollywood. O bagulho tá louco. A live tá on. Quem quiser colar aí na madrugada pode chegar, viu? Aí. Aí bota o link, cara. É bom que dá destaque ao link. O bom é que dá... Não, é só botar o link aqui, ó. Eu não tô dirigindo. Não é? Porra. Nossa, mas aí a IRL de manhã foi a mais. O Brecht, o Brecht, ele é adorador da maçã, velho. Ele, pô, ele... Cada loja aqui da maçã, o cara vai, reza, pé agacha, pé de bença. Olha, inacreditável, viu? Gonçalo e Felipe aí. O Felipe e Marco. Tamo junto. Olha, é um negócio inacreditável, velho. Tá bêbado? Tô nada. Tô um pouquinho cansado, mas nada demais. A gente tá desde manhã no... Eu tava com um tênis, que era tênis de skatista, né? Aquele Snipe SB. Que eu achei que seria uma ideia boa vir com um tênis levinho. Mas ele não tem amortecedor nenhum. É como se fosse uma solinha... Uma chapa, né? E, velho, tava começando a doer muito o meu pé. Aí eu falei pro Brecht, ele falou, Porra, Gal, olha o peso aí, coitado do tênis, não sei o quê. Olha, cuidado a junta aí. Aí a gente foi numa loja. Aí qual que eu mudei, que eu comprei? Vapor Max. Aí o Brecht falou, compra esse aí, Vapor Max. Aí o... Porra... O... Vendedor, se liga, né? O vendedor, aquele... Porra, pareceu o americano do Bronx, né? Ele só falava em gíria, cara. Só falava em gíria. Aí ele falava, não, yo, man, yo, drip, yo, man, drip, yo. E aí... Hype beast. Hype beast. Hype beast. Hype beast. Meu amigo, velho, que alastra que foi, velho. Que alastra. Aí eu falei, porra, cara. Só quero... Eu falava assim, walk, fat, walk, I'm fat. Preciso de ajuda aí pra andar, né? Aí ele, no, yo, hype beast, man. Hype. E aí ele falou, drip. Aí quando veio, pegou o tênis mais caro da loja, porra. The best in the store right now. Ele falou assim. Falei, porra, tá aí. Air Max, né? Vapor Max. Vapor Max. É bom, é bom. Olha. Não, live da estradinha, né? É porque aqui a gente vai aquecendo. Pra rapaziada, tem luz aí atrás. Tem. Ó, acende uma luz aí atrás, ó. Olha. Deixa eu ver aqui. Olha aí, ó. Aí, ó. Nossa, que susto, velho. Apaga a luz aí. Pelo amor de Deus. Que susto, hein, bicho. Avisa. Parece uma assombração, bicho. Olha aí, ó. Olha aí. Tem gente que vai morrer aí, cara. Olha isso, velho. Olha. Que avala, hein, meu? Olha. Que isso, velho. Olha. Acho que só uma, ó. Só uma, né? Nossa, tá pior ainda, velho. Olha. Não, gente, ó. Falta 20 minutinhos pra gente chegar. A gente tava em Santa Mônica. E aí a gente tá indo pra Hollywood Boulevard, né? Aí tem a... Aí tem a... É bom. Esse horário, assim, não vai ter muita coisa lá aberta, nem nada, que a gente também nem quer. E não tem, né? É. Não. Então, lá... É um... É um passeio legal, assim. Porque a primeira... Pelo menos eu... A primeira vez que eu fui lá, deu impressionado, assim. Né, tia? Não, é um negócio meio que icônico. Por causa que tem o... 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 Chinese Theater. É onde é o Oscar. É onde é a entrada do Oscar. Onde tem o... Na verdade, assim, tem o... É o Kodak Theater do Oscar. O Chinese Theater é do lado. Quando aparecem aquelas imagens do Oscar, é que o Chinese Theater é do lado, ele aparece como o mais icônico. Aí você vai ver, você vai falar, caralho, ó, já vi no Simpson, já vi no Oscar. Aí tem o tapete vermelho, que é um shopping ali que tem, que dá no Kodak Theater. E aí tem a Calçada da Fama. Quem que você gosta da Calçada da Fama? Tem alguém que você quer ver? Tem muita gente. Não, liga pro Fallen, liga pro Fallen. O Fallen, velho, essas horas aí, ele já tá descansando, né? Amanhã ele vai viajar. Amanhã ele já vai pra Europa. Não, passou. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. Quem que tá na Calçada da Fama, os homens? Como, como, quem? O Adam Sandler. O Adam Sandler, ele tá na Calçada da Fama, velho. Não? Ô, Sandler. Que relaxo. É, foi um ator de verdade. O primeiro ator com brecha de pavos. O Adam Sandler. Primeiro ator, o Adam Sandler. Não, velho, o Jovens deu errado, velho. O Jovens deu errado, velho. O Jovens deu errado, velho. Não, velho. O Adam Sandler. Porra, mano. É um ator de verdade. Eu também acho. Não, velho. Talvez quando ele for mais velho, ele entre, velho. Mas o Jim Carrey tá, tá ligado, velho? O Michael Jackson. O Michael Jackson tá. O Neymar. O Neymar tá. O Neymar não tá, velho. O Neymar não tá. Não, rapaz. É tipo assim. Não, então. Mas é que tá. É da música. É, já fez filme pra caralho. É da música do rádio também. É do showbiz. Showbiz, tá ligado? Calçada da Fama. Por exemplo, um ator de teatro entra. Mano, mãe. Adele. Adele? Adele? Mano, eu acho que precisa estar um pouco mais velha, mano. Também. O Justin Bieber não tá? Que isso? Mano, é porque assim, a Calçada da Fama, imagina que é o maior marco que alguém de Hollywood pode ter. Charlton Heston, você acha que tá ou não? Não sei quem é, mano. Tá lá, Brechim. Então, é meio que... Clint Eastwood, você acha que tá lá, Brechim? Não, pai, Cristiano Ronaldo. É foda, cara. Tom Hanks. Tom Hanks tá lá, com surpresa. Tá lá, Tom Hanks também. Tom Cruise. Tom Cruise também. Brad Pitt. Brad Pitt. Tá lá, entendeu? É, é os caras que... É os caras famosos pra caralho. É os caras que você fala, pô, mano, tem que ser famoso pra caralho, Brechim. Famoso assim, pra caralho mesmo. E o Smith. O Smith tá lá. Tá lá também. Tá lá. É. Entendeu? Da hora. O Pelé... O interesse seria... Vira Pelé, né, velho? O filme do Pelé era melhor... Então, porra o Lula lá. Tem filme do Lula. Não, mas era melhor ter visto o filme do Pelé, né? O Lula. Era melhor ter visto o filme do Pelé, velho. Tá me zoando agora. Mas tem, tem... Pô, ó, o que é impulsor setanete que tem o filme... Porque eles têm um filme bom e são cantor, né? O que é impulsor setanete? Fudido lá. Os Filhos de Francisco. Os Filhos de Francisco lá. Tá vendo, né? Zé de Camargo, Luciana. Zé de Camargo, Luciana. Como é que é o nome do... Nossa, esse filme é bom demais. É, o Zé Grilo. Zé Grilo. Matheus... Na Xergast. Na Xergast. É, o que tá no... É. E o... Ó, não, é porque aqui é melhor, eu acho mesmo, a gente ir lá pra depois se bobear, a gente passar no Rodeio Drive e no Beverly Hills. O que tem o Rodeio Drive? O Rodeio Drive é a avenida mais cara de Los Angeles, assim. É onde tem as lojas mais chiques. Você assistiu o Patricinha de Beverly Hills? Aham. Você assistiu? Então. Aí quando elas vão às compras, se alguém... É no Rodeio Drive, entende? Com a Mari, se for morrer, acabou. 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 Mas o... Mas o evento tá tudo fechado, né? É, mas o dia aberto ou fechado... Se a gente vier comprar uma andada, entendeu? Agora é passear, velho, gente. Passear. Ô, ô, é bom que tá fechado agora, velho, que se a gente for andar, ninguém vai falar aos caras, nem entra nas lojas. É, porra, que pena, que pecado, né, velho? Tá fechado. Então, é mais ou menos assim. E aqui, ó, a tagada tá falando, cai, o Mec também é um região cachorro. Não é muito... Então, aqui no GTA, no GTA... É o rolê... Isso. Como é que é o nome do Mike? É aquela que tem a quadra de tênis, é por aqui, tá ligado? É, é muito mesmo. Então, é muito louco o GTA, o jeito que eles fizeram, porque eles conseguiram meio que compactar a cidade, ela se conecta, mas ela se conecta de um jeito diferente da vida real. Você não perde as coisas. Exatamente, não falta. Você não fala, tá faltando alguma coisa, não. Ele pega, ele pega os principais bairros e áreas de Los Angeles e meio que dá uma compactada, entendeu? É foda. Não, e até quem tá caindo aí, que a live tá caindo, eu peço até desculpa, mas essa live aqui, eu nem é pra vocês, né? A gente tá gravando, a gente tá aqui na... É... A gente tá na grava... Agora, se você tá na gravação, se você tá vendo essa live lisa, é porque provavelmente tá no rerun. E aí você está vendo o verdadeiro conteúdo sem travar, não é isso, Brecht? Não entendi, não perdi no começo. Não, vamos lá. Quem tá assistindo agora? Tá, agora. 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 É. Agora ele tá na gravação, correto? E durante a gravação acontece erro, não é? É, exato. Você tá participando da gravação, não é? É, é. Agora, tem gente agora, agora, que tá assistindo o que foi gravado. Sim. Quem já tá assistindo o que foi gravado? Esse cara tá assistindo a live lisa. Sim. Então, por exemplo, às vezes vai travar, um cara ele tá reclamando, falando, travou, mas o outro cara tá escrevendo, tá ali pra mim, tá liso, entendeu? Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido. O lugar que eu falei pra gente comer, é um iHope pra gente tomar café, que é um pão de pancaca. O iHope é, é, o iHope é tipo o Dennis, velho. É? É, 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 não, não, eu, é, eu gosto muito, é porque assim, é, é, os caras falam que é de caminhoneiro, né? É? É, é, tipo, é, é, é de baixo orçamento, é muito bom, velho. O Dennis, eu nunca deixei de ir no Dennis quando eu vim pros Estados Unidos, é, é lanchonete, é uma restaurante que é velho, tem de tudo, tá ligado? Tem o, tem o, tem o caminhoneiro, tem nós, tem o morador de rua e, e, velho, aí a comida é muito boa, velho. Então, é que são, cara, são lanchonetes de entrada, tá ligado? São restaurantes que, porra, todas as últimas vezes que eu vim nos Estados Unidos é onde dá pra comer, cara. O perdão aí é, ó, a, né? Jogada, né? Então, não, tem muita gente que tem preconceito com o Dennis aqui, saca? Os caras, porra, já comeu no Dennis, tiozão? Já. Não é bom? É bom. Mano, no Dennis, no Dennis tem um negócio que eu, pelo menos, não vejo muito nos Estados Unidos, chama, eu não sei se eu falo o nome direito, mas é Seasoned Fries, e aí eles pegam uma batata frita, empana, frita ela de novo e te dá. É uma batata frita empanada. E aí eu como com o molho ranch, nossa, é infarto, velho. Você sai, você fala, aham, nossa, o coração pede socorro. Mano, se vocês nunca foram nessa experiência de vai no Dennis e pede Seasoned Fries, eu não sei se esse é o nome, mas a pessoa vai entender, Seasoned Fries. e Ranch Salsing. Nossa, Brechinhos. É louco. Mano, é bom demais, velho. O teto solado, hein? Tá aqui? Não sei. Tem que abrir, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. É verdade, ó. É, viu? Olha aí, ó. Ó, ó, ó. Tá frio? Olha que beleza, ó. Ó, aí, hein, Brech? Aí, mandou, ó. Ó, a parte traseira, ó, retrovisor. Que isso, vocês são vândalo, hein? Então, em cima, ó, ó lá. Porra. Tours. Tá frio, né? Ó. Que isso, ó. Diferenciado, hein? Muito vento, né? É o Street Vence. Ó lá. A gente é tipo o Google Earth moral, né? Olha lá. Cara, tá aí, ó. Deixa eu ver. Ó lá. Olha lá. Socorro, tô sendo sequestrado. Não adianta gritar que não vão escutar você, não, cara. Ó lá. Agora tá faltando 10 minutos. Mas ele mandou um caminho aqui no tempo, né? Nossa. Ele mandou, não é? Tinha... Os dois. É. Tinha uma freewayzinha que dava. Opa. Ai, ai. Observação, Ian. Observação. É, salve X-Race aí, ó. Direto de Los Angeles. Eles aí, observações de área. E o Focacou. É Gauleis. É. Tá aí. Olha aí, observações de área, mas a gente não tá de moto, né? Se tivesse ainda com o teto solar eles em cima, eu dava fingir que era moto, né? Nossa. Não ia ficar foda a cena. É, que eles iam ver já, mas, né? Opa. Ó, essas ruazinhas, essas lojinhas, é as que no GTA você para pra trocar de roupa, barbearia, tá vendo? Tá vendo, ó. Essas lojinhas vocês já passaram. Olha lá, ó. Essas lojinhas vocês já passaram, ó. No GTA, tá ligado? Não foi? Olha lá. Caramba. Comprou uma arma. É. Mano, o pior é que com certeza tem alguma loja de arma aqui. Com certeza, velho. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Caralho, ó. O Ralphs é aberto 24 horas. É uma... É um mercadão, assim. Tipo, o último Caifur. É grande, cara. É grandão. É grandão. Cara, o teatro da Disney é o The Capital, não é? Tem o teatro, o cinema da Disney lá, vocês vão conhecer. É bonitão. Deixa eu ver o que tem mais. Vai na Amunation? Olha. Cara, a gente foi. A gente viu uma outra loja da Tesla, né? A Tesla tem quantos modelos? É pouco, né? Três ou quatro. Só que a gente não entrou lá no outro shopping. Tinha uma loja da Mercedes e um carro da Mercedes que eu falo pra vocês, velho. Nossa, tá bonito, velho. Elétrico. Bonito, né? Elétrico. Nossa, velho. Ó, aqui tem umas lojas, preste. Aqui é do Drip. Aqui, essa avenida aqui, ele tem... É, ó. Aqui, ó. Deixa eu botar vocês aqui fora. Agora faltou oito minutos. Não, me segura. Vai na Groove Street? Então, a gente acabou não perdendo, velho. Era cinco horas que o Igor, né? Ele deu a dica pra gente lá. Mas a gente, quando deu cinco horas, eu falei, nossa, a gente tá longe demais. A gente tava... A gente tava na casa do professor ainda. Eu só fui lembrar quando era seis horas e meia. Que a gente tava em Vênice. Aí a gente falou, nossa, velho. Vamos ver se amanhã a gente vai. Eu não sei se é só hoje, né? Talvez seja todo dia. Talvez amanhã a gente vá. A gente tá pensando... Até é uma boa vocês ajudar a escolher. Porque a gente tem, ó. Dois dias aqui. Amanhã, que é sábado. E domingo. Aí... Entre amanhã ou domingo, a gente tava pensando em na Universal. Que dia é melhor ir no parque? Sábado ou domingo? Sábado ou domingo. 21 horas e 35 minutos agora. Exatamente. Sábado, domingo. Amém. Não, tem as igrejas universais aqui. A gente já viu algumas mesmo. Segunda não dá, cara. É sábado ou domingo. Liga pro Wagner Moura, cara. Wagner Moura não tá na Calçada da Fama, eu acho. Mas poderia, viu, velho? Poderia. Poderia e deveria. Um abraço aí, Wagner Moura, cara. Tem algum... Agora que você... Ó, agora uma pesquisa aí pra vocês fazerem. Tem algum ator ou artista brasileiro na Calçada da Fama? Você sabe disso? Nossa, é verdade. Cara, se o tiozão não souber... A Donilha Marbosa? Quem que tem? Eu quero... Que Chaves, cara. Que Chaves. Chaves é mexicano. É mexicano, cara. É meio brasileiro. O Rodrigo Santoro, será que tá? Pode, pode. Eu não sei, velho. Ah, Carmen Miranda, com certeza. Carmen Miranda, com certeza. Com certeza. Com certeza tá. Carmen Miranda vai falar. Carmen Miranda, com certeza tá. Cara, eu nunca fui ver onde é que é a estrela da Carmen Miranda. Olha, ó. Sabe quem tá na Calçada da Fama? A primeira calçada... A primeira estrela, quando eu cheguei... A primeira estrela que eu fui procurar foi a do The Simpsons, que tem. Eu sei onde é que é até hoje. Eu sei de cor... Eu sei de cor onde é a estrela do The Simpsons. Eu levo vocês lá. E a segunda é a do Michael Jackson, velho. Foi as duas estrelas que eu fui procurar quando eu cheguei, a primeira vez. Do Fênix? Mas, mano, do Fênix eu não sei, velho. O Fênix eu acho que precisa ficar um pouco mais velho. Ele tá muito jovem. Ele tá muito jovem, velho. O Fallen podia ter já. O Fallen podia ter. Agora, eu já olhei, eu já vi muita, muita estrela na Calçada da Fama, assim, mas de passar, de andar lendo, assim, as que tem. Eu não lembro de ter visto a da Carmen Miranda, velho. Erro meu, velho. Ó, tamo chegando. Dois quilômetros, falta cinco minutos. Aqui, ó, eita, tomaram em quadro aí, ó. Tomaram em quadro, vai vacilando. Ó, aqui a gente já tá chegando numa outra... Ó, essa Best Buy é gigante. A Sam's é aqui. Aquela loja que eu falei de câmera é nessa avenida aqui. É Sam's Camera. Aí tem a Target e a Best Buy. Tamo chegando, tamo chegando. Ó, agora vocês verem? Aqui, peraí. Tá muito embaçado, né? Esse vidro. Aí, ó. Toma água. Toma, dá uma limpada no chat, ó. Toma, toma na direita. Nossa, agora cagou. Agora cagou de vez. Cagou, foi tudo. Nossa senhora. Achei que é melhor, né? Olha. Cara, avon, alugue um carro, uma van ou um caminhão, cara. Caralho, velho. Cara, não tem nem caminhão, não tem três caminhões. Mano, eu fiquei na DED da... Eu não lembro do nome dele, que a gente conheceu no Central Park. Que ele veio aqui pros Estados Unidos dois... Tá duas semanas, virou vendedor de caminhão e ainda não vendeu nenhum, velho. Mano, quantos caminhões um vendedor de caminhão vende por mês? Porque não deve ser fácil, né? Mano, alguém aí é vendedor de caminhão? Quantos vendedores dá pra... Quantos caminhões dá pra vender no mês, velho? Dois. Três? Dois? Caralho! Toma, toma. Caralho, mano. É o carro, é o carro, bicho. Não, o carro do cara é decorado assim. Tem luzinha de Natal e os caralho, ó. Ele decorou, velho. Ó. Pega. Pega. É o carro, é decorado. Pega. A americana é diferenciado, velho. Um barra dois? Eu acho, velho. Eu acho que se você vem... Porque, ó, vamos imaginar que um caminhão... Dependendo do caminhão. É quase o preço de um apartamento. De uma casa. Pô, um vendedor de imóvel... Se ele vender um imóvel por mês, ele tá suave, não tá? Tá. Um imóvel por mês, um vendedor... Seu cu, Brecht. Você acha que vendedor de imóvel não vende, manhã? E os irmãos da obra? Não, mas os irmãos da obra estão falando... Primeiro que eles vendem a obra, né? Mas também compra a casa. É. Mas, mano, o vendedor de imóvel... Se ele vender um imóvel por mês, Brecht, a comissão... É, pô, é mó grande, velho. Depende de qual imóvel, né? Mas eu acho que é mais fácil você vender um imóvel com o caminhão. Você acha? Com a caramba, velho. Será, velho? Quanto pessoas compram um caminhão por dia? É mais... É, mas quanto... É, imóvel. Ah, eu não sei, velho. Porque o caminhão é um negócio que você compra, ele dura muito. O imóvel, as pessoas têm uma... O imóvel dura pro resto da vida, Brecht. É, porque a porcentagem de pessoas que precisam de mais de um imóvel é maior do que as pessoas que precisam de um caminhão. É duro, né, velho? É uma pergunta dura. Tá aí. O que que dura mais? Um imóvel ou um caminhão? Fica aí todo o drama, velho, do vendedor de caminhão. Mas sabe não, papo, papo, papo. Ah, ó. E vem... Jeitola aqui. É aqui. É daqui... Então... Ó, aqui... Aqui já é Hollywood. Hollywood Boulevard. Aí tem um estacionamento da hora que eu vou mostrar pra vocês. O tiozão confia. Não, é o... Ó... Pode... É aqui. É aqui. É, é aqui. Ó, pode ir na frente. Na frente. Ó, aqui a gente vai passar... Próxima à esquerda, tiozão. É, essa daí. Mas não vamos passar em frente? Não, pode mandar. A gente vai a pé. Próxima à esquerda. Aí nessa esquerda aqui vai ter o estacionamento à direita, que é o estacionamento do shopping. Confia que aqui eu sou local. Ó. Ó lá, The Capital. El Capital. O cinema da Disney. O cara mandou à esquerda sem nem, né? Você viu? Tá lá, cara. Tá aí, aqui é o Museu de Cera, ó. Da Madame Tussaud. Aí aqui é bom que as coisas ficam um pouquinho mais abertas, saca? Assim, fica até uma meia-noite. É. É o local mais turístico de Hollywood. Então, aqui tem essas lojinhas, Brech. Ó. É um monte de souvenir. Então, você quer uma estátua do Oscar? Toma. Ah, mas ele pediu o ímã de geladeira. Quer ímã de geladeira? Toma. Quer cartão postal? Toma. Quer? Que... Liga pro Everson Zoy, cara. Liga pro The Rock. Cara, o The Rock deve ter estrela aqui, cara. Tô com certeza. São muitas, muitas... Ó, você tá vendo as estrelas já, Brech? Ó. Tá vendo? No chão. Mano, essa avenida inteira. Inteira. E aí, funciona meio que assim. O artista, a fanbase dele, que tem que fazer a manutenção da estrela, entendeu? Real. Olha aí, ó. Essa é a garagem aqui. Nossa, o cara ainda pega a... Então... 25? Não, peraí, peraí. É. As flat rates, mano. É. Nossa, muito caro, girl. Não, tem uma aqui, mas é essa daqui. Ah, não vai ter muito aqui. Ou parar na rua. Não tem uma rua, não. É. Ou da... Então, eu não manjo muito aqui da vaga da rua. Quando vem... Ó, tem... Ó, aqui, ó. Aqui, ó. 2 dólares, ó. Ó, parking rates, ó. É esse. 2 dólares cada 20 minutos. Humilde. Aí, ó. Tá vendo? Primeira, duas horas, ó. Forte, duas horas. Com validação do restaurante, é 3 dólares. É esse estacionamento que eu tava falando. Pode ser que caia agora, viu? Pode ser que caia agora. Uma volta, uma volta. Uma volta. Mas se você está no rerun, hoje você é o Felizardo, né, Brecht? Aqui, ó. Não tá caindo, cara. Tá em 4K. Ó lá. Toma, toma. Toma a buzinada aí, ó. Ó. Ó o ronco. Ó o ronco. Caramba, mas esse carro é bravo, viu? Teve uma vez que eu vim, eu aluguei esse carro. O Charger. É, né? Esse carro é muito irado, velho. Ó. Ó a traseira dele. Você lembra desse shopping? Oi? Tem a pracinha lá fora, com chafariz. É legal, né? Ó o Brecht aí, ó. Com sono. Tá com sono, mano? Cansado. Acordando 7 da manhã. É, a gente andou, né? Nossa. Tem? Nossa. Será que era subindo? Não. É. É, porque normalmente, esse horário, eles já fecharam o shopping. Aí só tá a galera saindo, né? O tema ficou da hora, hein? A gente tá nos dois. A galera deve tá saindo do cinema aqui, né? É. Nossa, e desce. E desce. E sobe aqui. Cura. Só. Esse aqui. Aí, ó. É aqui já, né? Já dá. Ó. Caramba. Caramba. Ó o Brecht. Aqui, ó. Começa aqui, vem. Ó. Aqui é a saída, né? Tá vendo? É o Kodak Theater. Ó. Aqui é onde entra o tapete vermelho do Oscar. Aqui. Aí, ó. Tá vendo? Aqui tem todos os filmes. Quem foi o ganhador? Melhor filme, ó. É. Tá vendo? Ó. Aqui tem todos os... Ó. Ó. Todos os filmes. E aí tem, né? O espaço pra... Pros filmes depois também, né? Entenderam? Tem e vai embora. Então, o pessoal desce lá na entrada aqui da na rua, ó. Aqui dá na rua e você vai passando e sobe lá. E aqui é a entrada do Kodak Theater. E aí tem... Não, vai até, ó. Mano, vai embora. E aí, ó. Quando você vem, é os mais antigos. Tá vendo? Ó. Ó. Aqui. Foda, né? Foda, né? O quê? E tem The Good Father. Ah. Aí eu falei... Aí o Tiozão... É The God Father. Eu falei, é verdade. The Good Father é foda, hein, Tiozão. The Good Father é foda. Olha. Cara, é loja de VR. Olha isso, ó. Loja de VR. Olha isso. Mano, é pra jogar. Olha aí, ó. Mais do que... Olha lá. Olha lá. É um espaço pros caras jogar VR aqui, ó. Nossa, foi tão fresco no Brasil, hein. Que... Pera aqui, né? A gente tinha um negócio... Isso com o Francisco na Game X. Pela que ele jogou, né? Tinha. Tipo isso aí, cara. Legal pra jogar agora. Cara, imagina quando eles fizerem... Porque vai sair o Among Us do VR. Imagina quando eles fizerem um mapa de Among Us e que você joga com os outros. Nossa Senhora, velho. Não, vai aí. Mas eu não vou... É, o Among Us vai comer nada. Ó, aí tem uns jogos, ó. Ó. Mano, esse daqui ficou, né? Aqui. Caralho, esse negócio aí de... Rendeu, né, velho? Muito louco, né? Ó lá, ó. Ó o show. Decide Survive Los Santuarios. R$39,00. R$39,00 por pessoa e é um jogo completo, deve ser, né? Ah, R$45,00. É, R$45,00. É justo, hein. É uma experiência. Honesto, honesto. E esse daí é o novo... Como é que chamava aquele negócio que você entrava e tinha que descobrir os mistérios? É Escape Room. Escape Room. É o novo Escape Room. Você viu primeiro aqui, hein? Você viu primeiro aqui. Mas eu vou falar... Tá bombando. Onde tá o Carver? Eu não sei. Ó, o El Capitán, não é o Capital. Eu falei de Capital, é o El Capitán. Eu quase acertei. Ó. É, aqui é um lugar premium, viu, Breche? Ó. Los Angeles Dodgers. Los Angeles Dodgers. Victoria's Secret Angels. Johnny, não sei o quê. Jelfi Irschman. O cara tá fechando aqui, ó. É, foi. Ao vivo. Ó, o que vocês querem ver aqui? Vamos dar uma... Vem e volta. Ó, Tim Robbins. A gente pôs ele na CCXP, é o cara, é o primeiro Capitão Kirk. Olha aí. Ó, vai ser o Star Trek. Olha, ó. Godzilla. Tom Sely, você lembra dele? Eu lembro o nome. Qual que é? Nossa, quem que é o nome? Raw Wash. O Raw Wash. Olha aí, quem seja. Voltamos? Não, procura um orelhão. Cara, a gente tá num lugar aqui, o sinal tá indo e voltando, né? Aquilo que eu avisei pra vocês. Não, aí é mais pra direita. Imagina que eles tão vindo daqui pra lá. Voltou? Quem tá assistindo aí, coloca 8K pra eu saber aí, se tem alguém já ouvindo. 8K, deixa eu ver. Não, tem bastante 8K aí, ó. Então a gente tá aqui, ó, no Chinese Theater. Se você tá no Rerun, você tá vendo tudo direitinho, mas tem muita gente que caiu. A gente tá no Chinese Theater, que é onde o Brechelow é. Mas a estrela, a calçada da Fonsca, não coloca o pé e a mão? É aqui, ó. 35, velho. 14 do 3 de 35. Shirley Temple. Ó, 35, 36. My mouth French. O cara colocou a boca. O cara beijou. O cara colocou, é, é Brech. Nossa, esse é aí. Esse seria, né? O cara colocou, beijou a parada. Assim, se você tivesse que escolher entre sentar no cimento e beijar o cimento, qual era a sua escolha? Beijar o cimento. Ai, ai, ai. Pô, vai deixar sua bunda estampada aí, né? Pô, não é assim não, nós. Pra sair um pouco. É, foi colocando. É que aqui, esse horário, ó, olha o que tem de gente, de dia, é lotadazo. De dia... Aqui, ó, o do Donald, eu falei que tinha do, ó, o do Pato Donald. Ó, olha aí. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Tommy Lee Jones. Mickey Mouse, ó. Mickey Mouse. Oh. Aí, aqui. Aí, mano, olha aí, ó, Bruce Lee Aí, ó Opa Salve Pô, mano, tô te procurando desde que cê chegou aqui, cara Eu juro por Deus, mano E aí, Brecht? Tudo bom? Pô, cara, tudo bom, tudo bom Qual que é o nome dos senhores? Se cê chegou, tô mandando mensagem no chat, cara Pô, alô, Brecht, meu irmão Se eles não te veem, cê mataram Que isso, mano Zé da caravana da onde? Eu sou de Cosmópolis Cosmópolis? Catanduva Rio Grande do Sul, Catanduva e Cosmópolis, hein Seu pai de lá? Eu sou, velho Eu vou botar avião e de Catanduva Olha aí E vocês trabalham do que aqui? A gente trabalha com delivery Tá todo mundo aqui com delivery, né? Tá todo mundo aqui no delivery Porra, Gal, mas fala pra você, cara Tô realizando um sonho agora, cara Vamos tirar uma foto Tirou foto, né, Gal Tirou foto, né, Gal Tirou foto, né, Gal Tô brincando, né, Gal Prazerzão, Gal, obrigado, cara Você é um cara fantástico, cara De verdade, eu sabia que eu tinha a tua oportunidade de falar isso, né Eu ia falar de sair de casa Se fosse pra conhecer o mestre ou o galoreno Eu ia conhecer o galoreno De verdade, isso é verdade Graças a Deus, tudo bem Gal, é prazer demais, cara Tô muito feliz Um abraço Obrigado, hein Valeu, cara Quando puder Manda um abraço pro Badico Badico, hein Um abraço pro Badico, velho Aí, ó Aí eu tava ligado na live Eu falei, rapaziada, ele vai vir pra Caçada da Fama Aí Já chamou uma rapaziada, né, veio pra cá Aí Deu bom, cara Deu bom, cara Deu bom, cara Deu bom, cara Segunda Rapidão Rapidão, só bom Bacana, cara Show de bola Valeu, Bogão Boa viagem Valeu, obrigado Valeu Valeu Cara, o meta aqui tá o... É, a entrega, né Ó, aqui não tem mais muita coisa, não Aqui, ó Aqui, ó Aqui já dá as miadas Aí a gente tem pra lá Que é o... É um conteúdo Que quem estiver assistindo gravado Olha aí Te amo, Gal Te amo, viu Ó Tá fechado Tá fechado Não, é Tem a loja, mas o restaurante é no fundo Ó o Messi, velho Até no Hard Rock Aqui, velho Ó, aqui é o cinema da Disney Quando tem os lançamentos da Disney Eles soltam aqui as premieres nesse cinema E aqui é a entrada do shopping Mas eu... Caramba, tá tudo fechado Mas é fechado de... De obra, né Ó Tá vendo? É, mas as lojas ali, ó Até o Walgreens tá fechado Ah, tá Caramba Ah, tá aberto aqui É que eles estão... Eles estão reformando Nossa, a gente zicou Acho que você fecharam tudo lá em cima, ó Ele tá feio Vamos até a esquina ali e volta, então O Hard Rock fecha 11 horas 11 horas, espera só Sério? É A gente bate lá É por dentro? Não, então Mas a gente já entra ali, ó Vê só Aqui É o... Lembra aquele Ripley's Acredite ou não? Acredite se quiser Você não lembra disso? Não é da época do Breno Não é, né? Cara, tinha um programa de televisão Que mostrava as coisas mais bizarras do mundo Tipo, o cara com a mensagem de souvenir tem ali, tem lá Aqui, era uma puta loja de souvenir Parece que fechou Gifts É Tem lá Onde a gente passou E tem no Hard Rock também Caramba, velho Olha Caramba, velho Quer ir lá? É, ou quer ver mais? Tem loja de conveniência no Brasil, fodeu, né? Imagina A vida do cara vai ser ficar na loja de conveniência com o sonzão ligado Sem camisa ainda, né? Olha Não, sem net, sem live Tá difícil Ué, mas aquela loja do Hard Rock Tá loja do Hard Rock, né? Vamos lá na... Você não viu que às vezes você vai querer comprar um negócio que só tem aqui, velho Não, o Grêmio 5G é duro, né? Mas vai funcionar Aqui Não, mas é uma bem... Você vai ver É que tem muita, muita, muita coisa Fechou É no limite Ah, tem os horários, né? Ainda deve... Ele tá preparando, ó Ele tá preparando Deixa eu botar a máscara aqui Nossa, será que fechou? Existe um que ela fechou, viu, Brecht? Aí Eu só quero comprar um ímã, pessoal Um ímã? Aí a gente foi comprar Aqui, então, ó Que aquela da esquina fechou Aqui tem um ímã É Aqui, ó Ah, tudo é 10 dólar aqui, ó Aí, pelo menos, né? É que esse é o ímã do Oscar, né? É, mas tem outros aqui, ó Qual o ímã que você tá pensando? Tipo um Vegas, não Um Hollywood Aqui, ó Essa placa aqui, ó Ou Califórnia Mas o de Hollywood é... É, eu vou coitando Ou assim, né, ó É que acha que é muito tão grande É Tipo, aí vai ficar na geladeira Você relou, ele quer Ele cai, toca É É toda hora O que mais tem aqui, isso? Vai dando uma olhada Tem que ter um monte de coisa Tem Aí, ó Negócio de neve Chacoalha Chacoalha É, né, né? É gripe, né? É Tem um de neve Eu vou levar um desse pra garantir Porque todo lugar que eu vou Eu gosto de levar um Que aí eu vou deixando fazer uma coleçãozinha Ó lá Da hora, né? Tem um de Nova York Cara, é só bugiganga, né, velho? Olha só, vamos dar um escãozinha Vamos lá Vamos lá Cara, tem de tudo aqui, velho E é boné E é ó É, é O pessoal que tá no ao vivo A internet daqui tá lastimável, velho Lastimável Cenas terríveis, né? O princípio da Tareça O pior lugar de internet, velho Pior lugar Não ficou de pé nem um minuto, velho Mas tá de pé agora Voltou Não Ah, pra quem tá vendo O gravado tá Mas caiu de novo Quer ir no Hard Rock? Você não documentou? Entra, faz serviço três Vamos Tem que ver por onde entra Agora é dez e vinte, é isso? Dez e vinte e cinco? Dez e vinte E toma E toma E toma E toma